olá pessoal bem vindo ao raiar da vovó maria hoje vamos ensinar vocês a fazer um pé de moleque nós já temos pé de moleque aqui no nosso canal porém bem diferente desse que esse é um doce tipo de amendoim esse que eu vou fazer hoje chamamos de pé de moleque e o outro que eu tenho aqui no canal é pé de moleque é um bolo de pulpa na palha de bananeira que chamamos aqui também de pé de moleque porém é bem diferente desse e os ingredientes estão na descrição desse vídeo gente em uma panela vamos colocar o açúcar e o amendoim essa medida do açúcar gente essa chica minha ela mede 200 ml a mesma medida medir também o amendoim vamos agora levar isso aqui ao fogo baixo mexendo para que ele caramelize então gente esse amendoim eu já comprei ele descascado torrado nessas casas que vêm de produtos naturais e já em banda assim ó se por um acaso em alguns inteiros vocês em casa é eu com machucadorzinho que eu tenho um próprio pra fazer coisa assim que não mexe não machucam tempero aí eu acabei quebrei alguns mas aí é só vocês selecionar que vem todos já assim ó vem algum outro assim no meio inteiro gente é bem lento já tá aqui o açúcar derretendo aos pouquinhos mesmo aí vocês vão mexendo para que não grude no fundo da panela e nem queime ele vai caramelar porém não não vai ficar queimado com a cor muito escura olha pra isso sem água nenhuma viu gente não pode estar colocando água aí aqui é só envolvendo aqui o amendoim então gente olha como está ficando maravilhoso o amendoim todo envolvido com açúcar já caramelando aqui ó então gente aqui já está no ponto para a gente estar assim acrescentando nosso leite condensado eu vou pedir ajuda aqui de gabriel para estar aqui me auxiliando porque com a mão só aqui não dá para mim tá fazendo as duas coisas eu estava com a colher de palmas como a minha colher tem uma falha embaixo assim ó modelo dela aí eu resolvi pegar esse pão duro que assim fica melhor para estar assim mexendo aqui agora gente vamos já acrescentei o leite condensado aí vamos mexer aqui mexer até o ponto mais ou menos de uns 10 a 15 minutos aqui ó já dissolveu todo quase praticamente quase todo o amendoim aqui ó juntamente com o leite condensado então gente o ponto é esse ó já está soltando do fundo da panela mas não é só quando começar a soltar quando começar a soltar você deixa mais um pouco ó e vai observando ó quando vocês giram a panela aqui ó já está todo solto já aparecendo o fundo da panela eu estava com o meu pão duro já voltei para a colher de novo novamente agora vou colocar aqui numa forma untada que vocês podem estar com com manteiga que vocês podem estar colocando também em uma em um se você tiver um mármore aí que assim que dê para vocês colocar vocês podem estar colocando no mármore viu e vai espalhar e vem aqui com a colher vai nivelando ele não vai dar para encher toda a minha forma porque é a menor que eu tenho mas mesmo assim ela ainda é grande aí eu deixo aqui ó só nesse pedaço aqui da da forma para que não fique muito fino e vou assim ajeitando aqui com a colher para que ele se nivele por igual então agora vou reservar aqui no cantinho esperar que esfrie para que a gente possa sentar cortando então gente nosso pé de moleque já está aqui frio agora vamos cortar aqui e arrumar aqui todos eles em um prato então gente aqui está nosso pé de moleque aqui pronto espero que vocês tenham gostado se inscreva aqui no nosso canal deixe o gostei aqui embaixo abraço pra pra val e pra toda a galera do mercantil zé do cal que acompanha a gente né muito obrigado pela audiência pelo carinho pela é pelo companheirismo pela fidelidade sempre aqui com a gente e um abraço pra vocês e deus abençoe a todos e a todos vocês que estão nos acompanhando também muito obrigado é então gente é para vocês essa qualquer essa esse pé de moleque desculpa gente aí do do canal da da val e assim de coração é um prato simples mas porém típico agora do san juan maravilhoso tchau pessoal tchau 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 t